A CIDADE DE CAFARNAUM A CIDADE DE CAFARNAUM Joana de amor, amor de Jesus Joana de anjos, um anjo de luz Joana de amor, amor de Jesus Joana que muitas vidas viveu Aqui na terra sempre em missão Fiel representante de Jesus Convicta na sua vocação E foi como Clara de Assis Uma das suas reencarnações Vivendo pra Jesus Cristo servir Dedica-se humilde à missão Joana de anjos, um anjo de luz Joana de amor, amor de Jesus Joana de anjos, um anjo de luz Joana de amor, amor de Jesus Como sorou Joana e Nez Numa outra reencarnação Belos poemas escreveu E também compôs lindas canções Mas aí também se dedicou Socorrendo os enfermos Seus irmãos, um anjos de luz Foi tanto que assim desencarnou Contagiada pela mesma infecção Joana de anjos, um anjo de luz Joana de amor, amor de Jesus Joana de anjos, um anjo de luz Joana de amor, amor de Jesus Como Joana de anjos, um anjo de luz Como joana angélica de Jesus Nasceu na cidade do Salvador Pra cumprir sua santa missão No convento da Lapa ingressou E foi grande sua dedicação Atuando com bravura e amor E em meio de luz E em meio de uma revolução A baioneta o seu peito Traspassou Joana de anjos, um anjo de luz Joana de amor, amor de Jesus Joana de anjos, um anjo de luz Joana de anjos, um anjo de luz Joana de amor, amor de Jesus E hoje continuo a trabalhar Lá do plano espiritual Com sua mensagem de amor Nos ajudando a vencer o mal Joana de anjos, um anjo de luz Joana de amor, amor de Deus Amor de Jesus Joana de anjos, um anjo de luz Joana de anjos, um anjo de luz Joana de amor, amor de Jesus A CIDADE NO BRASIL